E por falar em conciliação, o trabalho de psicólogos vem contribuindo para um número maior de soluções de audiências na vara de família. Quem vai explicar pra gente como é que é esse trabalho aí é a repórter Ediana Miralha. Muito bom dia pra você, Ediana. Olá, Murilo. Bom dia pra você, bom dia a todos. É verdade, essa é uma experiência inérgica que está sendo adotada na sexta vara da família do Fórum de Natal. Esse trabalho começou no início do ano e está dando resultados muito positivos, viu? Esse, inclusive, esse método, ele é um método de um pedagogo alemão, já aplicado no mundo inteiro, aqui no Brasil, uma experiência já adotada em fóruns como, por exemplo, da Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul. E quem vai dar mais detalhes pra gente é a Luciana Pessoa, que é conciliadora lá da sexta vara da família. Bom dia, obrigado por ter vendo. Por que vocês resolveram trazer esse método pra cá? Então, as questões de família são questões muito delicadas. Então, numa audiência de conciliação, em que normalmente é o primeiro momento que as partes chegam no judiciário, a gente percebeu a necessidade de humanizar esse momento. Então, somente a questão, o trato judicial daquele momento, eu achava que precisava melhorar aquele momento. Então, trouxe, através, vendo notícias acerca da constelação sistêmica, e através, conhecendo o Carlos, a gente entrou em contato e trouxemos a experiência pra sexta vara de família. Vamos aproveitar aqui, vou pedir pro meu cinegrafista abrir mais a imagem, mostrar que é só pro pessoal de casa poder entender do que a gente tá falando, né? O pessoal deve estar um pouco curioso, a gente tem uns bonequinhos aqui, Luciana, que são, muita gente conhece como os bonequinhos de Playmobil, né? São esses bonequinhos que vocês usam nas audiências de conciliação. Então, quando é aberta a audiência, a gente possibilita que as partes falem, né, daqueles conflitos. Então, a gente percebe muita mágoa naquele momento. E aí, com a fala, aí a gente vai percebendo se há necessidade ou não de uma intervenção pra que aquele conflito desarme. Porque, muitas vezes, as pessoas chegam e não estão maduras pra uma conciliação. E aí, quando ela percebe que tem esse entrave e que ela pode observar o problema sobre outro aspecto, e aí a conciliação vai caminhando bem e a gente consegue bons resultados. Muito obrigada, Luciana. Eu vou aproveitar aqui e falar também com o Carlos Henrique Cruz, que é psicólogo. Inclusive, você, Carlos, que tá fazendo esse trabalho lá na Vara da Família. Explica pra gente como é que funciona nas audiências a aplicação desse método. Bem, é muito simples, né? As pessoas, ao chegarem na audiência e concordando com a aplicação do método, elas escolhem os bonequinhos como se fossem representantes pessoas. Então, por exemplo, aí eu peço a pessoa pra escolher um boneco pra representar ela, um boneco, por exemplo, pra representar a esposa e representar os filhos, né? E eles vão colocando os bonequinhos aqui de acordo com a visão que eles possuem internamente. E, a partir daí, a gente pede pra que cada um ou a pessoa individualmente se coloque nos lugares que colocaram ali, como elas estão se sentindo. A partir desse momento, as sensações e as emoções vão sendo superficializadas e as pessoas, elas podem se dar conta daqueles sentimentos que estão mais ocultos, que, muitas vezes, são objetos do litígio. Então, quando isso acontece, essa superficialização e a consciência amplia, os resultados, eles ficam muito mais promissores em termos de conciliação. E o que acontece? Às vezes, a conciliação é feita antes da audiência. Ou seja, até porque, através desse método, vocês conseguem demonstrar pras pessoas que, às vezes, elas têm alguém ali brigando por causa da pensão do filho e, às vezes, não estão nem pensando na pensão do filho. Estão querendo mesmo brigar, querendo atingir o outro. Exatamente. Então, às vezes, o que acontece é que sentimentos são herdados transgeracionalmente. A questão, às vezes, pode ser com o pai ou com o avô. E eles estão repetindo as mesmas histórias. A constelação familiar, sistêmica familiar, ela possibilita que esses emaranhamentos se dissolvam ali e as pessoas percebam exatamente o que está acontecendo. Porque, como você falou, às vezes, a briga, o litígio, é uma forma também de ficar conectado com aquela pessoa. Então, ela não quer se livrar daquilo. E, muitas vezes, a gente se liga não só pelo amor, mas, às vezes, pela dor, pela mágoa, pelo ódio, pela raiva. E as constelações, ela ajuda que isso seja trazido para a consciência e se dissolva. Rapidinho, diz para a gente os resultados até agora, porque vocês aplicam os questionários no final das audiências. Isso. Nós estamos fazendo esse trabalho desde o começo do ano, praticamente, e, após as conciliações, a gente dá um questionário para tanto as partes quanto os advogados preencherem. E cerca de 94% dos colaboradores disseram que mudou alguma coisa na conciliação, a partir desse trabalho. E 97%, quase 100%, disseram que a inclusão de um psicólogo nas audiências, isso também fez com que eles se sentissem mais seguros com relação a isso. Muito obrigada, Thay. Eu acabei de falar com o Carlos Henrique Cruz, que é psicólogo. Luciana Pessoa, conciliadora da Sexta Vara. Murilo, é isso. Por enquanto, essa experiência está sendo adotada só na Sexta Vara da Família. Mas a gente torce, realmente, para que esse trabalho se estenda a outras varas da família lá do tribunal. É com você. E que todo mundo se entenda, né? Ediana Miralha, obrigado pelas informações.